Constantemente as pessoas me perguntam, Vinícius, vale a pena eu como um músico usar o Twitter como rede social? O Twitter tá vivo, ainda existe? E cara, se você pensa que o Twitter morreu, você tá muito, mas muito enganado, né? A mídia já mostrou inclusive vários estudos esse ano, mostrando que essa rede social tem crescido. O Brasil é o terceiro país em número de crescimento de usuários, quer dizer, as pessoas estão querendo participar. Tem gente nova entrando, né? Rolou um papo de que a ferramenta ia acabar, mas isso tem acontecido mais e mais. E é muito simples entender o porquê, né? O comportamento humano tá ligado a isso, né? O Twitter é uma ferramenta que proporciona uma experiência com pouco conteúdo, alguns caracteres, né? E basicamente é uma ferramenta de retenção de conteúdo noticioso, né? Então você quer saber de algo que tá acontecendo? Você vai pro Twitter, porque é naquela hora que vai acontecer e você vai ter a experiência de saber daquela notícia. Eu não sei se você sabe, mas o CTR, né? A taxa de clique do Twitter é uma das maiores de todas as redes sociais que existem, né? Por isso a ferramenta tem sido usada e muito por jornalistas, por grandes grupos de comunicação, cara. Porque a retenção de público que vem do Twitter é algo descomunal, cara. Dependendo da headline, dependendo do título que você usar pra se comunicar com o teu público, essas pessoas vão clicar pra saber mais, né? Você usa, de repente, um título pra chamar e você entrega o conteúdo no seu site. Cara, se você não percebeu, cara, atrair clique é uma forma de crescer outras redes sociais. Mas se você atrai o clique de uma pessoa pro teu canal no YouTube, pra assistir o teu canal no YouTube, você vai atrair inscritos, você vai atrair mais visualizações, a mesma coisa pra Facebook, enfim. O Twitter tá sendo parte importante na estratégia de crescimento de sites, de portais, mas de outras redes sociais também. Eu utilizo o Twitter basicamente pra avisar que um novo vídeo tá saindo do meu canal no YouTube, né? Basicamente pra isso. Eu não me preocupo em fazer absolutamente nada, né? E isso dá muito certo. Então, se você pensava que o Twitter estava morto, repense, meu amigo. Nos Estados Unidos você vê que o Twitter é a rede social preferida dos grandes artistas, né? Não é o Instagram, não é o YouTube, é o Twitter, cara. Se você é fã do músico lá fora, você vai seguir o Twitter daquele músico. Porque é no Twitter que ele vai entregar o que tá acontecendo naquele momento, as notícias, enfim. Se você quer ficar informado sobre a banda preferida, você vai estar no Twitter dessa banda. E a tendência é isso acontecer por aqui também, né? Repito, né? O que delimita a vida ou a morte de uma ferramenta nos dias de hoje é o comportamento de consumo do fã, cara. Então, se os fãs estão com pouco tempo precisando de conteúdo resumido e que mostre o que ele quer ver, ele vai estar nessa ferramenta. Ele vai estar utilizando. E o Twitter, ele mostra exatamente isso. Tá legal? Então, vale a pena você... Pelo menos, como eu faço, né? Não tem tempo pra criar conteúdo pro Twitter, atrela o Twitter à sua conta no YouTube, enfim. Procure estar criando vídeos com títulos que acabem entrando no comportamento de busca ali da ferramenta. E você vai ver, certamente, um crescimento orgânico e é mais um canal pra expor a tua marca, o teu trabalho. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não conhece o trabalho do palco digital, vou deixar os links aqui embaixo. Se inscreva no canal, curta, comente. É bem importante eu saber se esses vídeos estão te ajudando. Então, deixe teu comentário aqui embaixo. Eu fico por aqui e te vejo num próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho